E aí galera apostadora, hoje a gente selecionou para vocês um mangado de 16 jogos e começamos pela série B do Brasileiro Jogo entre Londrina e Criciúma, vamos de casa do Londrina, Guarani e Vila Nova, abaixo da terra Na África, Liga dos Campeões, jogo entre Zamalek e Daquedá, vamos de Zamalek Na Bélgica, Liga Júpiter, Robbrood e Eupen, vamos de acima de 2,5 Ainda na Bélgica, o jogo do Leuven contra o Bradshot, vamos de acima de 2,5 Na Bulgária, o Slavia Sofia contra o Botev, a gente vai de casa do Slavia Sofia E Etá contra Selo, vamos de casa do Etá Na Dinamarca Superliga, o Runders contra o Copenhagen, vamos de casa ou empate do Runders E ainda na Dinamarca, primeira divisão, o Amagic contra o Nicobing, acima de 1,5 Na Escócia, jogo entre Monterrey e Hirts, vamos de Monterrey para vencer Na Holanda, Eresdivisio, o Almeri contra o Gerber contra Helmond, ambas equipes marcam Den Bosch contra Telstar, acima de 2,5 E Eindhoven e Dondres, acima de 2,5 Na Irlanda, o Althor, ambas equipes marcam E ainda na Irlanda, Cabintele contra o Gauê, Cabintele para vencer Essas são as análises para hoje, mas antes eu quero deixar para vocês alguns bilhetes prontos Começamos por uma combinadazinha maior, que é o jogo entre Guarani e Vila Nova Ambas equipes marcam O Cambor contra o Eagles, vamos de ambas equipes marcam Cabintele e Gauê, casa do Cabintele E o Althor contra o Corkside, ambas equipes marcam Um investimento de R$ 35,00, retorno potencial de R$ 313,00 Uma outra combinada aqui é deixar uma dupla Jogo entre Londrina e Criciúma, casa do Londrina E Monterrey e Hirtz, casa do Monterrey Investimento de R$ 30,00, retorno de R$ 150,00 E deixamos também uma tripla Jogo entre Louven e Bradshaw, acima de 2,5 Slavia Sofia e Botev, vamos de casa do Slavia Sofia E ETA, vencendo o selo Investimento de R$ 35,00, retorno de R$ 240,00 Bom galera, essas são as análises para hoje Quem desejar estar participando do nosso grupo do WhatsApp A gente deixa o link logo abaixo do vídeo E também deixamos o link no nosso Facebook Lembrando que quem gostou do vídeo, dá um joinha E se inscreve no canal Para sempre que a gente estiver postando vídeo Vocês estejam recebendo Valeu galera, um abraço E vamos ao green E aí E aí E aí E aí E aí